Um tema que é muito atual, ficou conhecido como uberização, por ser a Uber a empresa mais conhecida desse mercado, mas tem muitas empresas, tanto no transporte de passageiros, como nas entregas de encomendas, de alimentos, essa relação. As empresas, desde que surgiram, sempre disseram, nós somos apenas o meio, ou entre o motorista e o passageiro, ou entre o restaurante e o consumidor. Esse tema vem gerando ações judiciais, já algumas decisões. Como tem sido a interpretação, na maioria dos casos, por parte do Judiciário Brasileiro e da Justiça do Trabalho, dessa relação que é relativamente nova, a gente fala aí que é 5, menos de 10 anos, com o crescimento dessas plataformas? É uma tecnologia, vamos dizer assim, de organização das relações de trabalho. As plataformas digitais, como o Uber e como outras, elas concentram ali a oferta de mão de obra, a pessoa vai lá, se cadastra, etc. e tal, e elas redistribuem essa mão de obra sobre o ponto de vista da procura. Tem empresas que procuram, trabalhadores que ofertam a mão de obra. O que a gente não pode deixar é que isso sirva como meio de uma precarização excessiva. Quando uma pessoa passa na rua por aqueles rapazes andando de bicicleta, com uma sacolinha nas costas, num sol ou de madrugada, ou podendo ser atropelados na rua, a gente fica pensando se aquilo é uma forma digna de trabalhar. E aquela pessoa não tem direito sequer à previdência social, ou um salário mínimo, ou a carteira assinada. Eu sei que tem muita gente, o pessoal mais novo, fazendo um bico, fazendo um trabalho extra para aumentar a sua renda. Mas nós não podemos deixar que isso se torne regra. A regra é emprego bom e de qualidade. Emprego bom e de qualidade significa que a pessoa pode, no final do mês, ir lá numa loja e comprar uma televisão parcelada. Isso é bom para todos. Quando eu tenho empregos de qualidade, é bom para a economia. Quando eu tenho empregos precários, a economia se encolhe. E a mesma coisa é sobre o ponto de vista das empresas. Eu preciso de empresas sadias para ter empregos bons e de qualidade. O segredo é o equilíbrio. Um precisa do outro. Para comemorar o dia do trabalho, para dizer assim, olha, eu tenho um trabalho, eu tenho dignidade, eu levo o sustento da minha família. Eu preciso de ter uma empresa legal que me cumpra esses direitos e que lucre com isso. Porque as empresas também têm o direito de lucrar. Isso está na nossa Constituição. A livre iniciativa está ao lado da dignidade do trabalho humano, no mesmo artigo. São dois valores constitucionais que fundam a nossa economia. A livre iniciativa é garantida pela Constituição ao lado do emprego digno. Se eu tiver empregos precários, empregos que não são regulares, empregos que dizimam direitos trabalhistas, eu não desenvolvo o país. Então, a nossa preocupação, quando nós analisamos essas questões de plataforma, não é negar a tecnologia. A tecnologia é uma aliada. Agora, ela não pode ser utilizada como uma forma de destruir esse tecido social. Porque eu preciso que a economia funcione bem, que o dinheiro circule dentro da sociedade. E a forma mais eficiente de ele circular é via salário. Via um salário correto, respeitando os parâmetros legais.